Bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa 34ª, desculpa, 40ª, 4ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. Temos a ata da 43ª reunião para aprovar. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo por aprovada a ata da 43ª reunião. Solicito o secretário que anuncie a sequência dos itens que vamos deliberar nesta reunião. Inicialmente informo que os itens 15, 17 e 28 estão sendo retirados de pauta. Informo a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 5, e na sequência os itens 7, 18, 24, 27 e 31. De forma que possa chamar o item 1, o processo 48.500, 28 e 27 de 2013, 76. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 5 de 2013, denominado leilão de energia de reserva de 2013, o qual se destina à contratação de energia de reserva proveniente de fontes eólicas, com início de suprimento em 1 de setembro de 2015. Diretor-relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 23 de agosto de 2013, foi realizado o leilão 05-2013, denominado leilão de reserva de 2013, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de fontes eólicas, com início de suprimento para 1 de setembro de 2015, conforme portaria do Ministério de Minas e Energia. A energia elétrica contratada no Certame, no montante total de 675,5 megawatts médios, ao preço médio ponderado de R$ 110,51 por megawatt hora, representou um deságio médio de 5,55% em relação ao preço teto de R$ 117, e foi comercializado por 66 empreendimentos eólicos, resultando na contratação de 1.505 megawatts de capacidade a ser instalada no sistema interligado. As tabelas a seguir detalham esses resultados relativos aos vendedores. Então tem aí a tabela aqui, a primeira coluna central geradora, onde localiza no Estado da Federação, potência instalada de cada uma delas, garantia física em megawatt médio, energia contratada, também megawatt médio, e o preço reais por megawatt hora. Tem a relação de todas elas, que lá totaliza os valores já mencionados, com o preço médio em torno de R$ 110,51. Em 31 de outubro de 2013, a Comissão Especial de Licitação recomendou a homologação do certame, bem como a adjudicação do seu objeto às respectivas proponentes vencedoras. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso, a Procuradoria não se pronunciou por meio de parecer, mas eu saliento que a contratação de energia de reservas está prevista no artigo 3º, 3º A da Lei nº 10.848, de 2004. O artigo 1º do Decreto nº 6353, de 2008, confere competência para a ANEL para promover o leilão. e, tendo em vista que o leilão observou as disposições digitalícias, a Procuradoria entende que o resultado está em condições de ser liberado pela diretoria. Então, conforme se extrai do relatório de julgamento, gerado pela Comissão Especial de Licitação, os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vencedoras foram analisados à luz das exigências contidas na sessão 11 do edital do leilão. Nos termos da cláusula 11.4 do edital do leilão, para o saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal, a Comissão abriu diligência para a complementação da documentação apresentada pelos proponentes vencedoras do Sertã. Assim, por terem sido atendidas as diligências promovidas pela Comissão e, em virtude de estarem todas as proponentes vencedoras do leilão 05-2013, com a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos estipulados pelo edital e adimplentes para, com suas obrigações setoriais, cumpre realizar o respondente e a adjudicação do seu objeto. Então, do expulso do que consta do processo, voto pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão 05-2013, denominado leilão de reserva 2013, o qual se destina à contratação de energia de reserva proveniente de fontes eólicas, com início de suprimento em 1º de setembro de 2015. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão 05-2013, denominado leilão de reserva 2013, o qual se destina à contratação de energia de reserva proveniente de fontes eólicas, com início de suprimento em 1º de setembro de 2015. Próximo item.